Há muito tempo Que andavas a pedir Uma razão Para eu te seduzir Tu não gostavas Da roupa que eu vestia Da música que ouvia Do que eu era afinal Mas eu não mudo Quer queiras ou não queiras Eu não tenho peneiras E serei sempre igual Por isso mesmo Só há uma razão É tu ouvires Até ao fim esta canção Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta A culpa não foi minha Tu é que crias besta Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta A culpa não foi minha Você é que crias besta Tens a mania que és intelectual E que é peroso falar de Portugal Essa cultura de música estrangeira Pior do que a branjeira que às vezes cá se faz É a moldura de um quadro mal pintado Quando não vale um fado ou uma canção mordaz Vê se percebes que também há lugar Para quem gosta da cantiga popular Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa